Cerca de 1.200 atletas devem passar os próximos dias em sorriso competindo pelos jogos escolares estaduais. A cerimônia de abertura aconteceu na noite desta terça-feira e contou com 115 equipes de 52 cidades de todo o estado. O marco tradicional de acender a tocha olímpica no início dos jogos ficou na responsabilidade do ex-jogador de vôlei, Dante Amaral. É o símbolo maior de toda competição, ali que você acende a pirolímpica, podemos dizer, ali que começa mesmo a valer tudo o que você treinou, tudo o que você se dedicou esse tempo todo. Então a tocha olímpica significa o começo e vocês já sabem que ela é a última a pagar, é onde finaliza realmente o esporte. Então para mim é um prazer enorme acender a tocha olímpica aqui em sorriso, diante dessas crianças que eu acho que é importantíssimo elas valorizarem o nosso esporte de maneira geral. O secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Allan Kardec, lembrou que no estado foram organizadas 10 fases regionais e frisou que hoje em sorriso estão todos os campeões das modalidades a serem disputadas. Quem ensagrar esse campeão aqui vai para a fase nacional e quem ganhar na fase nacional vai para a fase internacional. Então é um processo que começa no município, vai para as regiões, para o estado, para o Brasil. Investir no esporte escolar é investir no futuro desses nossos alunos, que são atletas, trabalhando a disciplina, trabalhando a questão da saúde. Mas mais que isso, hoje a gente já acumula resultados importantes. Sorriso é referência no handball, sorriso é referência no atletismo. Tem uma secretaria forte aqui, o nosso secretário, o Júnior Brandão, o prefeito Ari, investe no esporte. O secretário municipal, Júnior Brandão, destacou o esforço da pasta e o apoio dos demais para trazer a hospitalidade aos 1.200 atletas que devem competir a partir desta quarta-feira. Esse é o nosso objetivo, que os atletas que vieram de fora, os professores, se sintam em casa nesse período de uma semana. E nada melhor que recepcionar eles com uma festa dessa bonita para todos esses atletas que vão sair de sorriso falando muito bem da nossa cidade, se Deus quiser. As competições serão realizadas nos ginásios Domingão, Flor do Cerrado, Firmino Malesc, na esquadra da Escola Ivete, Escola Bela Vista, Mário Spinelli, Centro de Educação Básica São José e da AABB. Após a fase estadual em sorriso, jovens de 15 a 17 anos da categoria A disputam a competição estadual em Água Boa, de 28 de julho a 13 de agosto. No fim de setembro, os esportes individuais serão disputados em Várzea Grande. No final da cerimônia de abertura, o grupo Ginas Loucos roubou os holofotes fazendo enterradas de basquetebol de uma forma diferente e extrovertida. O público adorou as acrobacias e as jogadas que a cada vez apresentavam mais dificuldades.